RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre o efeito do íon comum, ou seja, nós vamos ver como a presença de um íon comum pode afetar o equilíbrio de solubilidade. Para conversar sobre isso, vamos dizer que temos uma solução saturada de cloreto de chumbo 2. O cloreto de chumbo 2 é um sólido branco. Inclusive, aqui no fundo do Becker, nós temos esse sólido branco. E o sólido está em equilíbrio com os íons em solução. Temos aqui Pb²⁺ e Cl⁻. Observe que a razão molar é de 1 para 2 entre o Pb²⁺ e o Cl⁻. Sendo assim, se temos dois íons Pb²⁺ em nosso diagrama, deve haver o dobro de ânions cloreto. No equilíbrio, a taxa de dissolução é igual à taxa de precipitação. Dessa forma, a concentração de íons na solução permanece constante. Bem aqui, nosso sistema está em equilíbrio. E vamos adicionar um pouco de cloreto de potássio sólido para ver o que acontece. O cloreto de potássio é um sal solúvel. Portanto, ele vai se dissociar e se transformar em solução de K⁺ e Cl⁻. Ao adicionar uma fonte de ânion cloreto, tiramos o sistema do equilíbrio. Inclusive, vou escrever isso aqui. Não está em equilíbrio neste momento. Portanto, o sistema estava em equilíbrio e aí um estresse foi adicionado ao sistema. Nesse caso, o estresse foi o aumento de ânion cloreto, ou seja, houve um aumento na concentração de Cl⁻. De acordo com o princípio de Le Chantelier, o sistema vai se deslocar na direção que diminua o estresse. Como o estresse foi o aumento da concentração de ânion cloreto, o sistema vai se deslocar para a esquerda a fim de se livrar de parte desse ânion cloreto extra. Quando o sistema se move para a esquerda, os íons PB2⁺ se combinam com os ânions cloreto para formar o PbCl₂, e podemos ver isso aqui no diagrama. Ou seja, teremos esse íon PB2⁺ se combinando com esses dois ânions cloreto para formar um pouco mais do sólido branco. Olhando para o terceiro diagrama, a quantidade de sólido branco aumentou a partir do segundo diagrama, e perdemos esse íon PB2⁺ e esses dois ânions cloreto. Inclusive, a quantidade de nosso precipitado PbCl₂ continuará se formando até que o equilíbrio seja alcançado novamente. Sabendo disso, vamos dizer que esse terceiro diagrama representa o sistema em equilíbrio. Então, vou escrever aqui, está em equilíbrio. Esse é um exemplo do efeito do íon comum. Para esse problema, o íon comum é o ânion cloreto, pois havia duas fontes dele, em que uma era da dissolução de PbCl₂. Se tivéssemos dissolvido algum sólido para fazer uma solução saturada, a fonte desses ânions cloreto seria o PbCl₂. Já a segunda fonte seria do KCl adicionado, que naturalmente se dissolveu para formar o ânion cloreto. Portanto, o ânion cloreto é o íon comum. Usamos o princípio de Le Chantelier para prever que o sistema se moveria para a esquerda para se livrar do ânion cloreto extra. Quando o sistema se moveu para a esquerda, formamos mais do PbCl₂ sólido, e é por isso que essa quantidade ficou maior aqui. Sendo assim, se a gente comparar o primeiro diagrama com o terceiro, o primeiro diagrama tem mais ClCl₂ em solução e o terceiro diagrama tem menos. Sendo assim, a adição do íon comum ao ânion cloreto diminui a solubilidade do ClCl₂, ou seja, o efeito do íon comum diz que a solubilidade de um sal ligeiramente solúvel, como ClCl₂, é diminuída pela presença de um íon comum. Outra maneira de pensar sobre isso é usando o quociente de reação Q. Para o diagrama à esquerda, estamos em equilíbrio. Portanto, o quociente de reação Qps é igual ao valor Kps para o ClCl₂, o que significa que o sistema está em equilíbrio. Adicionar ânion cloreto aumenta o valor de Qps. Com isso, o Qps vai ficar maior que Kps e o sistema não estará mais em equilíbrio. Para diminuir o valor de Q, o sistema precisa se mover para a esquerda, e o sistema vai continuar a se mover para a esquerda até que Qps seja igual a Kps novamente e o sistema atinja o equilíbrio. Um deslocamento para a esquerda significa um aumento na quantidade de PbCl₂, que, portanto, diminui a solubilidade de PbCl₂. Mas isso não muda o valor de Kps. Kps para o PbCl₂ permanece o mesmo na mesma temperatura. Sabendo de tudo isso, vamos ver como a presença de um íon comum afeta a solubilidade molar do cloreto de chumbo 2. E, para fazer isso, vamos calcular a solubilidade molar do cloreto de chumbo 2 a 25 graus Celsius em uma solução que é 0,10 molar em cloreto de potássio. O valor Kps para o cloreto de chumbo 2 a 25 graus Celsius é 1,7 vezes 10⁻⁵. Para nos ajudar a calcular a solubilidade molar, vamos usar uma tabela IVE, onde o I representa a concentração inicial, V é a variação na concentração e E é a concentração de equilíbrio. Primeiramente, vamos dizer que nenhum cloreto de chumbo 2 tenha se dissolvido ainda. E, se isso for verdade, a concentração de íons de chumbo 2⁺ é zero. E a concentração de ânions de cloreto do cloreto de chumbo 2 também é zero. No entanto, há outra fonte de ânions cloreto, porque nossa solução é 0,10 molar em KCl. KCl é um sal solúvel. Assim, KCl se dissocia completamente para se transformar em K⁺ e Cl⁻. Portanto, se a concentração de KCl é 0,10 molar, essa também é a concentração de Cl⁻ do KCl. Sendo assim, podemos adicionar aqui mais 0,10 molar. E pense nisso como sendo do nosso KCl. Temos aqui duas fontes, ou seja, há duas fontes de ânions cloreto aqui. Devido a isso, o ânion Cl é o nosso íon comum. A outra fonte de ânion cloreto é o PbCl₂, quando se dissolve. Sendo assim, parte do PbCl₂ se dissolverá. Mas como não sabemos quanto, eu vou escrever um "-x", aqui. E se parte disso se dissolver, a razão molar de PbCl₂ para Pb₂⁺ é uma razão molar de 1 para 1. Então, se estamos perdendo o x de PbCl₂, estaremos ganhando o x de Pb₂⁺. E olhando nossas razões molares, estamos ganhando o x de Pb₂⁺. Como temos uma razão molar de 1 para 2 em relação ao ânion cloreto, vamos colocar aqui mais 2x para o ânion cloreto. Dessa forma, a concentração de equilíbrio de Pb₂⁺ é zero mais x, ou apenas x. E para a concentração de equilíbrio do ânion cloreto, temos 0,10 mais 2x. O 0,10 veio do cloreto de potássio e o 2x veio da dissolução do cloreto de chumbo 2. Em seguida, precisamos escrever uma expressão Kps que podemos obter a partir da equação de dissolução. Kps é igual à concentração de íons de chumbo 2⁺ elevado à primeira potência, vezes a concentração de ânions cloreto. E como o A₁₂ como coeficiente na equação balanceada, precisamos elevar essa concentração à segunda potência. Os sólidos puros são deixados de fora das expressões de constantes de equilíbrio. Portanto, não escrevemos nada para PbCl₂. Agora, substituímos nossas concentrações de equilíbrio. Para o chumbo 2⁺, a concentração de equilíbrio é x. E para o ânion cloreto, a concentração de equilíbrio é 0,10 mais 2x. Também precisamos substituir o valor de Kps aqui para o cloreto de chumbo 2. Aqui já temos a expressão com o valor de Kps, x, e 0,10 mais 2x substituídos. E antes de resolver, vamos pensar aqui em 0,10 mais 2x por um segundo. Com o valor muito baixo para Kps, ou seja, temos 1,7 vezes 10⁻⁵, isso significa que não teremos muito do PbCl₂ se dissolvendo. E se isso for verdade, x é um número bem pequeno. E se x é um número bem pequeno, 2x também é muito pequeno. Sabendo disso, vamos fazer uma aproximação e dizer que 0,10 mais um número bem pequeno é aproximadamente igual a apenas 0,10. Isso vai deixar a matemática um pouco mais fácil. Então, em vez de escrever 0,10 mais 2x ao quadrado, teremos apenas 0,10 ao quadrado. Resolvendo para x, chegamos à conclusão que x é igual a 0,0017, que podemos escrever apenas como 1,7 vezes 10⁻³. Não há problema em escrever molar aqui, porque esse valor x representa a concentração de equilíbrio de Pb²⁺. E se essa é a concentração de equilíbrio de Pb²⁺, essa também é a concentração de cloreto de chumbo que se dissolveu. Portanto, esse número, essa concentração é a solubilidade molar do cloreto de chumbo 2 em uma solução a 25 graus Celsius, onde a solução é 0,10 molar em KCl. Grande parte dos livros didáticos deixa esse menos x de fora de suas tabelas IVI, devido ao fato da concentração de um sólido não mudar. Eu gosto de colocar isso aqui para me lembrar que o x representa a solubilidade molar do sal ligeiramente solúvel. Finalmente, se calcularmos a solubilidade molar do cloreto de chumbo 2 sem a presença de um íon comum, esse 0,10 teria desaparecido. E fazendo as contas dessa forma, teríamos chegado à conclusão de que a solubilidade molar a 25 graus Celsius, usando esse valor para o KPS, claro, seria de 0,016 molar. Portanto, comparando essas duas solubilidades menores, 0,016 molar e 0,0017, temos uma diferença aqui de aproximadamente um fator de 10. Ou seja, a adição de um íon comum diminui a solubilidade em aproximadamente um fator de 10. Resumindo, fazer o efeito do íon comum de forma quantitativa também mostra uma diminuição na solubilidade de um sal ligeiramente solúvel devido à presença de um íon comum. Espero que você tenha compreendido todas as ideias que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!